Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim, eu vim trazer novidades pra vocês da L Modinha, que essa semana está com muitas novidades, né? Vestidinho, malha canelada, apenas 10 reais, vários modelinhos, drapeado, com alça, tem vários modelinhos, gente, como vocês estão vendo passar, né? Trabalha com mais de 12 modelos por semana, várias cores lindas, eles estão com muitas cores, com tendências de momento, só entrar em contato, solicitar o cartálico, certo? Tem conjuntinho short, conjuntinho de saia, vários modelinhos, apenas 13 reais os conjuntinhos, e o vestido é de 10, todos tem um tamanho único, Também tem aí as blusinhas, as blusinhas caneladas de 8 reais, também, todos tamanho único, todos malha canelada, e todos vestem até um 42, certo? Só entrar em contato, solicitar o seu cartálico e fazer o seu pedido O WhatsApp é 819-9678-9198, 819-8917-6041 O estragan é arroba L Moda Feminina 3 Vendas presenciais, Moda Centro Santa Cruz, Santo Branco, na Rua F, Box 119, certo? Pra quem tá vindo, sempre listar todos os dias de feira aqui, nas vendas presenciais, pra quem compra online, tem esses dois números pra contato Super confiável, a partir de 10 peças já entregue, excursão, transportadora, vindo aqui pro Modo Centro E se gostou do vídeo, deixa um likezinho, compartilha, deixa seu comentário, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!